Jiro Hero Avengers Chegou a hora de seus filhos curtirem batalhas incríveis com o Jiro Hero Avengers Eles também podem ser empilhados e criar combinações super divertidas Qual Jiro Hero irá se equilibrar por mais tempo? Com a Arena, a batalha fica ainda mais disputada e somente um sairá vencedor São várias maneiras de brincar com o Jiro Hero Jiro Hero é da TTC